Música Quando assumi para mim a vida de seguir o Senhor de forma mais radical, sabia que em determinados pontos teria que passar por momentos como este de uma despedida. Entretanto, agora vivo esse momento na prática. Creio que a palavra despedida é uma palavra muito forte. Prefiro uma telévia. Mas, dizendo, jogue-se o seguinte. O Senhor me deu tudo, Ele tudo me tirou. O Senhor me deu novos amigos, o Senhor me deu novos irmãos, o Senhor me deu oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. O Senhor me deu oportunidade de trabalhar aqui, na casa da mãe do bom processo, e também na casa do seu pai do antigo, o filho do Zé do Amorê. Onde, através de cada palavra, de cada sorriso, de cada abraço, de cada vivência abatilhada, o Senhor me proporcionou aprendizado e amadurecimento. Hoje, o Senhor me tira tudo. Por que o Senhor me arruin? Não, claro que não. Porque é necessário que esse tempo de dois anos possa frutificar. Peço perdão de se cometer algum erro, alguém. Saibam que sempre quis o melhor para toda a comunidade. Aproveito aqui para agradecer a todos. Não citarei nomes, pois posso esquecer de alguém. Agradeço primeiramente a Deus, por terem concedido a graça de passar dois anos daqui. Depois da Virgem Santíssima, Mãe do bom sucesso, que continua sempre a ter se deporado, pela ajuda, pela amizade, que não será desfeita mesmo pela distância. Porque nossa amizade se deu em Cristo e Jesus. Agradeço a tudo que é mais importante, as orações. Tenham a certeza que faz a diferença a oração de cada um por cada seminarista. E aproveito para pedir que continuem rezando por mim, para que eu seja fiel ao chamado. Seu anel dia, nessa graça de Deus, que você possa fortalecer o nosso setembro, e que você possa fortalecer o nosso setembro, que você possa fortalecer o nosso setembro, amém? Amém! Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente Com o coração alegre e cheio de temor, Eu sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu Se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz Se não fizesse o que Me manda meu Senhor Amém! 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 Obrigado.